E aí, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, a gente vai jogar Dindalee Junglers. Eu joguei algumas vezes com ela e é bem complicadinho jogar com ela, hein? É. Bom, vou segurar um pouco essa wave aqui. É só ficar roubando a experiência com o nosso amigo aqui. Só que depois, se ele conseguir level 6, aí eu danço. Porra! Olha esse Botson, velho! Conseguiu level 6. Maldito, né? Mula! Ah, se faleceu. Ah, faleceu, velho! O cara me fica aqui, mano! Vai se foder! Cala a boca! Vai tomar no cu! Ah, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, né? Esse iado gasta muito, mano! Ah, ou faz aí mesmo! Eu não sei. Eu queria fazer, sinceramente, se eu pudesse, eu queria... Implacável! Que mentira! Que mentira! Que mentira! Que mentira! Não, nada a ver, irmão! Como que nem foi, irmão! Bom. Aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa. Então, eu vou... Ajudando o nosso amigo aqui. Acertou?! Miserável! Ah garota que eu como, eu sou papão aqui rapaz, sou papão aqui mano. Pronto, já limpou aqui. O inimigo foi eliminado. É garoto, não vai, não vai conseguir vir aqui louco, queria falar nada não, posso ter errado tudo, mas você não vai conseguir vir aqui não hein. Falei que você doia, não consegui não véi, nem sei o que eu to falando véi, eu só sei que eu to... Oh Cristo amado! Se fodeu! Ah, tem muita gente aqui que eu não vou ficar... Aqui não véi, vai se foder. O inimigo foi eliminado. Agora, ai é só, meu deus gente. Porra. Nossa! Cagado! Que cagado é? Um aliado foi eliminado. Meu deus! Um aliado foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Um aliado foi eliminado. Algum aliado foi eliminado. Talvez foi eliminado. Vamos fazer aqui? Wea fazer isso aqui? Ahhh, denada. tá não queria mesmo mas olha os caras vão dar chaser olha os caras vão dar chaser não é difícil é complica a situação em só que ele não está quase sentindo nada ela tá o o o o o o o O que é o seu espanto? Aqui não tem essa não, velho. Que é main e dali, rapaz. O que foi eliminado? Que é main. Chato pra caralho. Me atravessar. Pei? Pei? Nossa. É isso aí, pessoal. Quem disse até o final, muito obrigado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal pra dar aquela ajuda. E até o próximo vídeo, hein? Fui!